Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Vamos para mais um vídeo no dia de hoje, tá? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Obrigado a todos vocês que têm compartilhado o vídeo, todos vocês que têm se inscrito no canal O nosso tema de hoje é Recado dos Mentores Espirituais para a Sua Vida Você vai mentalizar e vamos ver quais são os recados dos mentores para as suas vidas, tá bom? Para a sua vida Opção 1, Nossa Senhora de Fátima Opção 2, Santa Bárbara Opção 3, Nossa Senhora Aparecida Opção 4, Santa Saracali Bom, mentaliza aí a sua vida nesse momento Mentaliza Faça uma oração, faça uma reza Ou simplesmente escolha uma opção que você sentir uma afinidade, tá bom? Eu vou dar início para que a tiragem não fique tão longa Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso Para quem escolheu a opção 1, Nossa Senhora de Fátima Vamos ver aqui agora O que Nossa Senhora de Fátima traz para você Qual é a mensagem Que ela traz através dos mentores espirituais, tá bom? Através do seu mentor espiritual É a nossa conexão Vamos ver que energia que a Nossa Senhora de Fátima traz para a sua vida Quem ama a Nossa Senhora de Fátima Coloque amém nos comentários Coloque o seu nome para o sexto Tá? Das orações Sexto das nossas rezas Coloque aí o nome das pessoas que você gosta E das suas afirmações Gratidão a todos E vamos para Na nossa tiragem número 1 Com a energia da Nossa Senhora de Fátima Quero mandar lupa Portugal, França, Noruega, Paraguai Uruguai Todo o meu Brasil maravilhoso Japão, Estados Unidos México, Egito Holanda Nigéria Camarões Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente Tá, pessoal? Gratidão total a vocês Viva a Nossa Senhora de Fátima Bom O que os mentores querem te dizer no dia de hoje? Mentaliza aí, por favor A sua situação Então, pessoal, para você que escolheu aqui A opção número 1 Da Nossa Senhora de Fátima Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Para aumentar o nosso campo de visão Vamos ver aqui Isso, melhorou bastante Vamos subir aqui um pouquinho Para você que escolheu aqui a opção número 1 Nossa Senhora de Fátima Quais são os recados dos mentores para você Hoje, no dia de hoje? Para quem escolheu a opção 1 Nossa Senhora de Fátima Recado dos mentores para vocês Mais um pouquinho Pronto Agora chegamos Da forma que eu queria a pessoa Vamos lá? Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Ok? Bom, o recado para quem escolheu a opção número 1 É o seguinte Presta atenção Está chegando na sua vida O momento de você ter sucesso Tem uma energia de sucesso aqui Tem uma energia de concretização Tá? Eu vejo para quem escolheu a opção número 1 Da Nossa Senhora de Fátima Você passando por uma transformação Aonde as coisas vão começar a favorecer Eu vejo a mudança chegando Eu vejo prosperidade A abundância chegando nos seus caminhos Tá? Eu vejo você se dedicando A alguma coisa na área financeira Relacionada ao trabalho Tá? E com isso você conseguindo sim ter sucesso Ou seja Se você está pretendendo fazer alguma coisa Na sua área profissional Você vai ter êxito Tem pessoas aqui Que querem fazer provas Querem participar de concursos Querem uma promoção Eu vejo êxito para você Na área profissional Tá? Você vai passar por um momento importante Onde você vai começar sim A ter uma transformação E bastante alegria Chegando nos seus caminhos Na área financeira Eu vejo possibilidade de viagens De mudanças para outro estado Outro país Muita gente aqui Vai passar uma transição Aonde as coisas vão ter Uma movimentação benéfica para você Tá? Aqui pede para você Esquecer o passado Porque você está Num momento de transição Aonde você vai atingir sim Uma nova jornada Eu vejo aqui Muitas pessoas Na área financeira Você tendo uma concretização Uma total plenitude Você vai ter muitas alegrias Na sua vida profissional Nos próximos dias Tá bom? E é uma movimentação rápida Isso não vai demorar a acontecer Nossa Senhora de Fátima Fala que você vai sim Ter vitória profissional Rápido Quem está sem emprego Você vai conseguir Arrumar um emprego Em poucos dias aí Tá? É um emprego Que vai trazer Uma grande mudança Para a sua vida Quem quer promoção A promoção vem Com êxito Tá? E quem está querendo sim Abrir alguma coisa Tem parcerias também Uma energia de parcerias Aqui energia de concretização E estabilidade Na área financeira Bom Primeiro recado Da Nossa Senhora de Fátima Foi dado para você Qual o segundo recado? Para quem está querendo aqui Um retorno de uma pessoa Aqui diz que vai sim Haver um retorno Por quê? Essa pessoa saiu da sua vida Presta atenção Essa pessoa saiu da sua vida Sentindo amor Saiu da sua vida Pela mente Não foi com o coração Tá? Essa pessoa agiu sem pensar Vocês vão ter sim Um reencontro Em vez de felicidade E concretização familiar Alegria e plenitude Entre você e a pessoa Que saiu da sua vida Do nada Essa pessoa tem sentimento Por você Volta para os seus caminhos Sim É uma energia de sucesso A carta do carro Tá? E fala ainda E fala ainda De uma movimentação Muito positiva Em relação A essa pessoa Essa pessoa aqui É uma pessoa Que vai querer Uma nova oportunidade Com você E está arrependida De agir sem pensar Tá? Eu vejo aqui Um momento favorável Essa pessoa Essa pessoa entrando Em comunicação Com você Para renovar As coisas Entre vocês Vem declaração De amor aí Muito amor envolvido Essa pessoa Vai destravar E vem na sua direção Ofertando Uma estabilidade Ou seja Para você Que pensou Numa pessoa Do passado Essa pessoa Vem sim Para quem quer Um novo amor A energia também É favorável Para um novo amor Porém Muitas pessoas aqui Vão preferir Essa pessoa Do passado Independente Do momento Da sua Do momento Da mensagem Que você gostaria De ouvir De um modo Em geral A mensagem Geral Para todo mundo É Chegada É chegada A hora De momento De estabilidade Na sua vida Aonde você Vai superar As dificuldades Felicidade Nos seus caminhos Movimentação rápida De concretização Daquilo Que você quer Seja na área Que for De um modo Em geral Você conseguindo O que é seu Por merecimento Nessa carta Aqui você pode ver Os anjos Deus O mentor espiritual Te ofertando Uma taça Essa taça Significa o que? A prosperidade A abundância Que você tanto Merece na sua vida Mensagens positivas O rei de copas Aqui trazendo Para você As realizações Trazendo para você As concretizações E a alta confiança O autocontrole O imperador Vem destravando Seus caminhos Trazendo para você Tudo que é seu Por merecimento E o cavaleiro de ouro Trazendo para você Notícias inesperadas De estabilidade De sucesso Ou seja O seu momento É de sucesso Para quem perdeu Alguém É uma pessoa Que seja viúva Ou viúvo O momento É de você De deixar o passado Para trás E viver A sua vida Saia dessa energia Que te prende A uma pessoa E seja feliz Que o momento É seu É o que a Nossa Senhora De Fátima Está trazendo Para você No dia de hoje Aí eu te pergunto Quantas rosas Amarelas A Nossa Senhora De Fátima Merece agora Depois dessa Linda mensagem Que trouxe Para vocês É pessoal Coloque o seu nome Para o sexto De orações Coloque o seu nome Das pessoas Que você gosta Dos seus entes Queridos Peça paz Prosperidade Saúde Amor Mentaliza coisas boas Que a Nossa Senhora De Fátima Tenha a capacidade De concretizar Tudo aquilo Que é seu Por mérito E por direito Tá bom E desde já Eu quero lembrar vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua energia Não tem dinheiro Para fazer uma consulta Completa Faça Participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho espiritual Principalmente Na área amorosa Tá bom Vamos agora Para a opção 2 Santa Bárbara Mentaliza aí Vamos ver qual o recado Dessa mentora Espiritual maravilhosa Dessa energia maravilhosa Da Santa Bárbara Que aqui no Rio de Janeiro Representa a nossa mãe Inhassã Dona do vento Dona dos raios De trovões Justiceira Salve Inhassã Vamos ver o que Que essa mentora Tá trazendo Para a sua vida Santa Bárbara Mentaliza a sua vida E vamos ver qual o recado Para você Lembrando Compartilha esse vídeo Com seus amigos A medida que você Compartilha Você ajuda o canal E o canal crescendo Quem ganha São vocês Tá bom Sempre mais conteúdos No canal Enigma do Oriente Recado do seu Mentor espiritual Para você Recado dos mentores Espirituais Para a sua vida Vamos ver O número 1 Foi muito bonito O recado Vamos ver o número 2 Que a nossa Poderosa Santa Bárbara Traz a sua energia Para cá Que é o mais importante Mentaliza Muita gente Sofrendo Muita gente Triste Qual o acalanto Que a espiritualidade Quer trazer para você No dia de hoje Vamos ver Então pessoal Para você Que fez a sua escolha Pela opção 2 Da nossa querida E poderosa Santa Bárbara Qual o recado Dos mentores Espirituais Bom Realmente aqui A sintonia é muito grande Com os mentores Espirituais Por que? Aqui eu falo O mentore espiritual Está trazendo para você Aqui Um momento Onde você vai ser recompensado Ou recompensado Por tudo aquilo que você fez Ou seja O momento é de colher O momento é de você Realmente Começar a colher Tudo aquilo que você plantou A espiritualidade Você está muito conectado Com a espiritualidade Você está no momento Que as suas orações As suas rezas Estão sim Sendo ouvidas Você hoje Se encontra No momento De evolução Mas parece Que nem todo mundo Aqui sabe Utilizar isso Ao seu benefício Eu vejo aqui Hoje Você é realmente Com mais objetividade Você querendo Sim viver A sua vida Muitas das pessoas Que escolheram Esse montinho Tem um sentimento Grande por uma pessoa E deseja ter Um novo ciclo Com essa pessoa A espiritualidade Diz aqui Que o relacionamento Entre você E essa pessoa Que você pensou É um relacionamento Kármico Por isso que você Não consegue Esquecer esse ser humano Mas o que a espiritualidade Manda te dizer Haverá sim Uma possibilidade De um renascimento Haverá uma movimentação Favorável Para que essa pessoa Venha até você E juntos Vocês possam decidir Qual o melhor caminho A ser seguido Entenda bem O recado da espiritualidade É que você vai ter A oportunidade De estar com essa pessoa Frente a frente Para tomar Algum tipo de decisão A decisão É você que vai tomar Vai depender Do que você vai querer Para a sua vida Tá bom Aqui a espiritualidade Fala o seguinte Você vai se afastar Das dificuldades Se os momentos De dificuldade Estão sendo realmente Tirados da sua vida Ou seja Você que passa Por uma situação Desfavorável Uma situação difícil A espiritualidade Está cortando Da sua vida Tá O momento agora É de você Se levantar Você tendo vitórias Parcial Na sua vida O que é uma vitória Parcial Não é a vitória total É uma vitória pela metade Mas é uma vitória Você conseguindo Vencer um obstáculo E você sim Depois que Conseguir Vencer esse obstáculo Eu vejo aqui Realmente Um momento De prosperidade Chegando Eu vejo Eu vejo a espiritualidade Te ajudando A passar por esse momento Que você Realmente Acredita Que está sendo Muito difícil Você deixando O passado Para trás Tá Aí sim Você renovando A sua vida Por quê? Você está conseguindo Passar Pela aprovação Que foi colocada Nos seus caminhos A carta do mundo É a melhor carta Do tarô E essa carta Pelo menos para mim Tá Essa carta Significa Você realizando O seu sucesso Você conseguindo Ter momentos felizes Você conseguindo Realmente Vencer Esses obstáculos Que estão se apresentando Tá E com isso Novas oportunidades Aparecerão Na sua vida Seja ela No amor No financeiro Ou na saúde Quem está passando Por dificuldade Vencerá Essa dificuldade E rápido Gente Com bastante Rapidez O período Que você entra Agora É um período De vitórias A espiritualidade Está dizendo Que o seu sofrimento As suas tristezas A sua falta Essa energia De falta Na sua vida Está mudando Tá O momento agora É de você Concretizar Aquilo que você deseja Muito parecido com Um Mas a carta do mundo É uma carta Que vem nos mostrar Que realmente O momento agora Vai ser um momento favorável Eu vejo aqui Você resolvendo Os seus obstáculos Para seguir em frente Realmente você é capaz Três de ouros Fala de que Sucessos iniciais Início de sucesso Na sua vida Estabilidade chegando Você conseguindo sim Abundância na sua vida Que recado maravilhoso Independente da área que seja Você vai ter abundância Qualquer pessoa consegue ver isso Na carta do mundo No três de ouros Na carta do carro Fala movimentação rápida Então Desde já Eu agradeço a vocês E parabenizo vocês também Por essa conquista Seja positivo Seja otimista Acredite no seu potencial Porque Você é um vencedor Você é uma vencedora E sim Seus obstáculos Estão indo embora E você Vai começar a sentir Essa energia Tá bom? Deixe nos seus comentários O que você achou do Ricardo Da Santa Bárbara Pra você Esse recado maravilhoso Que trouxe acalanto Pra você E eu não estou aqui Pra falar coisas bonitinhas não A carta diz isso Eu estou trazendo pra vocês O que estou sendo orientado A falar Tá bom? Então Coloque nos comentários aí O nome das pessoas Que você gosta O seu nome Para que a Santa Bárbara Possa intensificar Essa força Dessa energia maravilhosa Nos seus caminhos Quem acredita Coloque amém Nos comentários Bom Lembrando a vocês Quem não pode pagar Uma consulta completa Participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Você está no canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Gratidão a todos vocês Que estão compartilhando Os vídeos Estão se inscrevendo no canal Gratidão 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 A opção 3 É da poderosa Maravilhosa Nossa Senhora Aparecida Quem ama a Nossa Senhora Aparecida Coloque amém nos comentários Tá? Encha a Nossa Senhora Aparecida De rosas Bote rosas aí nos comentários Demostre seu amor Para essa mentora Para esse mentor espiritual Que está mandando o recado Através da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Tá bom? Deixe o nome Deixe o nome das pessoas Que você ama E viva a Nossa Senhora Aparecida Que nesse momento A Nossa Senhora Possa Realmente levar Uma energia De superação Para você De amor Próprio E de realizações Viva a Nossa Senhora Aparecida Vamos que vamos Canal Enigma do Oriente É o canal Da coruja Vamos ver Qual o recado Que a Nossa Senhora Aparecida Traz hoje Para você Vamos ver Lembrando que É uma energia generalizada Se não combinar Com a sua Olhe o outro montinho Ou participe Fazendo uma consulta Tá bom? Recado da Nossa Senhora Parecida Para a sua vida Então pessoal Para você Que fez a sua escolha Aqui Pela opção Número 3 Da Nossa Senhora Aparecida Qual o recado Da espiritualidade Para você Preste atenção Para você Que está só Você que está Querendo um novo amor Você que está Sofrendo por alguém O recado É para você Realmente mudar Essa energia Sabe por quê? Você vai ter Que fazer uma escolha O período Que está chegando Agora Que está se iniciando É um período Onde você vai ter Tantas opções Que você vai ter Muitas dúvidas Você vai ter Que fazer uma escolha Para viver um grande amor Você vai ter Essa opção Você vai ter Que escolher Quem você quiser Vai ter mais Duas pessoas Incluindo alguém Do seu passado O momento É o momento Que você vai ter Ação Na sua vida amorosa Eu vejo Que você vai ter Possibilidade De ter quem você deseja Vai ter sucesso Para conquistar Quem você quer O momento É de triunfo O momento É de volta Por cima O momento É de notícias favoráveis Vejo aqui Você sendo recompensada Por tudo aquilo Que você fez Recompensada Ou recompensado E você vivendo No momento Um novo ciclo Na sua área amorosa Onde você vai ter Um grande sentimento Pela pessoa Que você vai se envolver Você vai ter sim Um relacionamento De novo Eu posso confirmar Você vai ter Um compromisso sério Eu vejo aqui Algumas pessoas Tendo reconciliação E outras pessoas Tendo novos amores Como eu falei Vai depender Do que você vai querer Para a sua vida Tá bom? O momento É de harmonia E de concretização Na área amorosa Aqui você vai ter Um relacionamento Para você que deseja Tá bom? Quem quer Alguém do passado Vai ser possível ter E quem quer Um novo amor Eu sei que você Vai ter que fazer Uma escolha O momento Que você estava Carregando o mundo Nas costas Vai ficar para trás Agora você não vai Precisar correr Atrás de ninguém Vão correr Atrás de você Aquela energia Que você estava De tudo travado De nada acontecer De suplicar A atenção De alguém Vai ficar Para trás Agora O momento É de você Sair da tristeza E você Conseguir vencer Esses obstáculos Aí Três de paus Fala de que? Uma renovação Na sua vida Fala de pensamentos Fala de hora De você sentar E conversar Por que sentar E conversar? Porque como eu falei Você vai ter que escolher Alguém Na sua área amorosa Aqui está falando Muito de amor Tá gente Essa tiragem Três Especificamente São pessoas Que estão Querendo alguém Ou estão Querendo resolver Alguma coisa Na área amorosa Bom A pessoa Que você pensou Aí É uma pessoa Que quer saber Tudo de você É uma pessoa Que está passando Por momentos difíceis E vai te mandar Algum tipo De mensagem Uma pessoa Do passado Querendo resolver Alguma questão Com você Querendo ter Uma conversa Com você Porque as coisas Não deram certo E está triste Lá E está No momento De reflexão E essa pessoa Quando sair Desse momento De reflexão Ela vai entender Que você É a pessoa Que manda No coração Dela Tá bom? Para quem quer Um novo amor Terá um novo amor Aqui a energia Independente Da situação De novo ou velho Você vai ter Um relacionamento Que na verdade Para quem escolheu Esse montinho aqui É a mensagem Que você Queria ouvir É essa Que na área amorosa Você vai ter Uma resolução Você vai fazer Escolhas Seu momento De tristeza Seu momento De mendigar A tensão Passou E agora Bebê Vamos correr Atrás de você Agora é você Que está dando As cartas Tá bom? Esse foi o recado Da Nossa Senhora Aparecida Porque Muitas pessoas A maioria das energias Que escolheram Nossa Senhora Aparecida Estão sofrendo Por amor E é chegado O momento De você Fazer sua escolha São mais De duas pessoas Você vai escolher Quem você quer Tá bom? É o recado Da Nossa Senhora Aparecida Para a sua vida Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Assista Os outros montinhos Ou faça uma consulta Com a sua energia Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Em especialidade Na área Amorosa Viva Nossa Senhora Aparecida E agora É a rainha Do povo cigano Santa Saracali Quem ama Santa Saracali Coloque amém Nos comentários Coloque os seus pedidos Coloque as suas afirmações Viva o povo cigano Viva Santa Saracali Eu sou Igor Silva E eu amo Santa Saracali Vamos que vamos Cambada de Chua Tem gente que adora Quando eu falo isso, né? Vamos ver qual o recado Do povo cigano Da Santa Saracali Dessa mentora Espiritual maravilhosa Traz, traz Traz essa energia Para cá E vamos ver O canal É o Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Recado dos mentores Espirituais Para a sua vida Viva Santa Saracali Viva O povo cigano Então, pessoal 3, 6, 8 Falta mais uma 9 Qual o recado Da Santa Saracali Para a sua vida Aqui Mentaliza a sua vida E vamos ver Bom, Santa Saracali Manda te dizer o seguinte Presta atenção, por favor O momento é bem favorável, tá? Você está de bem com você mesmo Você está no caminho correto Para alcançar Os seus objetivos É o que ela manda te dizer A colheita dos frutos Depois de muitos esforços Você vai ter agora O momento é o momento Que você terá felicidade e êxito Então, tenha confiança Do que você quer Você vai conseguir Por quê? O período é muito favorável No amor Você vai ter um compromisso amoroso Seguro Com estabilidade, tá? Vai ter um relacionamento Isso é garantido Pela espiritualidade Uma pessoa que você deseja Você vai ter Essa pessoa tem uma forte atração Por você Já tem uma paixão Para muitos aqui Se trata de um novo amor Uma amizade Que você está conhecendo E para outros Até alguém que você já ficou Não importa Vem novidade Referente a essa pessoa Ela Essa pessoa gosta de você Ela não demonstra sentimento Mas ela vai agarrar Essa oportunidade Tá? Por quê? Porque essa pessoa aqui hoje É uma pessoa Que ela já tem apego a você E você vai ter felicidade Com essa pessoa Essa pessoa aqui Tem muito apego a você Vejo uma harmonia Acontecendo entre vocês E vale a pena Você lutar por essa pessoa Essa pessoa aqui Tem paixão por você sim E vejo sim Vocês desfrutando Vai demorar um pouquinho? Pode demorar mais um pouquinho Mas você vai ter Essa pessoa por inteiro Tá? Pra você Inteira ou por inteira Essa pessoa aqui Ela está prestes A se dedicar pra você Vem movimentos favoráveis Mas é uma pessoa Com medo de se entregar totalmente Mas vai se entregar Por quê? Essa pessoa Já tem sentimentos por você É uma pessoa Que hoje Ela gosta de você E você vai ter vitórias Com essa pessoa Você vai ter um relacionamento favorável Vai ser um amor Retribuído Pra muitos aqui É uma amizade Que vai virar amor Tá, gente? Pra outros Você já teve alguma coisa Com essa pessoa Mas vem um momento De amizade Aonde o amor Vai voltar Essa pessoa Se encontrou parada Se encontrou Totalmente Pra uns Até assumiu Mas essa pessoa Adiante com você Essa pessoa tem muitos sentimentos Pra quem Pra quem está querendo aqui Essa oportunidade Essa oportunidade Essa oportunidade Benefícios Através dessa Ou seja Vale a pena Você investir Esse é o canal Enigma do Oriente Esse foi o recado Da Santa Sara Cali Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Dei de já agradeço A todos vocês Por compartilharem o vídeo Por se inscrever no canal Um beijo Com muita luz Pra todos vocês Que fazem do nosso canal O sucesso